Olá, bem-vindo ao Observatório. A violência não respeita ninguém, nem as autoridades. Até o dia de hoje, quinta-feira, não se tem notícia do carro oficial do prefeito Carlos Eduardo, roubado antes do feriado de Finados, na frente da Câmara Municipal do Natal. Logo que foi eleito, Robinson Farias deparou com uma tentativa de roubo ao vice, Flávio Dantas, e a uma de suas principais auxiliares, a autora Tatiana Cunha, na frente do prédio onde mora, na Praia de Areia Preta. Eu fiz questão de citar dois casos envolvendo duas das maiores autoridades públicas do Estado para dar uma ideia de que ninguém, ninguém está imune à violência, à insegurança pública e à criminalidade. Se as nossas autoridades estão vulneráveis, imagina o cidadão comum. É o caso da família que mora no conjunto dos bancários, no bairro do Pitimbu, na Zona Sul de Natal. Na madrugada do dia 1º, cinco pessoas, entre elas uma idosa de 74 anos, ficaram à mercê dos bandidos por mais de quatro horas. Um vídeo gravado pelo vizinho, que circulou nas redes sociais, dá bem a noção do sufoco vivido por esta família. Os bandidos pularam o muro da residência, arrombaram o cadeado do portão e fizeram um arrastão. Nas paredes da casa, muitas pichações, algumas com ameaças de morte a policiais. Roupas espalhadas pela casa e uma bandeja de ovos, serviram para aumentar a bagunça. Parecia coisa de Halloween, Dia das Bruxas, sensação desta semana. Mas de brincadeira, isso não tem nada. O terror é real. Os criminosos aterrorizaram a família em defesa por mais de quatro horas, sem a proteção dos órgãos de segurança. Na verdade, sabe o que é isso? É a falência do Estado, que não garante a segurança do cidadão nas ruas e dentro de casa. Estamos, sim, jogados à própria sorte. Aonde tudo isso vai parar? Numa guerra civil? Eu comecei o comentário falando sobre o carro roubado do prefeito de Natal. Até agora, sem paradeiro definido. E é isso que surge outra ocorrência. O prefeito eleito de Macharanguaco, Luiz Eduardo, também teve o carro roubado hoje, por volta do meio-dia em Petrópolis. Mais um caso de prefeito roubado. A coisa está virando moda. O Observatório fica por aqui. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.